Música Bom dia a todos os amigos que estão assistindo nossos vídeos. Esse vídeo foi uma solicitação do nosso amigo Éder, pastor Éder, mora lá em Espírito Santo. Ele sempre vem aí passar umas férias aí na casa dos amigos, nesse cobre aí, no alto da biquinha. Piedade Caratinga. Aqui do meu lado está o pastor Leandro, que é o pastor local aqui, da Igreja Assembleia de Deus. Está o pastor Gilberto e o irmão Cláudio, irmão Claudinho, de Piedade Caratinga. Vamos dar segmento aí, ver o vídeo. Tem que ser um vídeo bem rápido, assim, porque está com um jeito de chuva aqui, deve ter uns pinguinhos. E a chuva não combina com o drone, não. Vamos ver se a gente consegue mostrar alguma coisinha aí do local. Música 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 Para quem nunca viu uma plantação de alface, os canteiros de alface, tem bastante alface aí, o pessoal está plantando. Música 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 Stay with me, baby Lay your hands around me and stay with me Lay your hands and stay with me, baby Stay, stay, stay Stay, stay, stay Stay, 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 stay Stay, 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 stay Stay, 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 stay Essa aí, essa estrada é a BR-474. Ela pega ele de Caratinga, passa a Piedade de Caratinga, São João de Jacutinga, passa dentro da reserva do Feliciano, passa em Ipanema e segue ele para baixo, até lá em Amorés, Estado Espírito Santo. A BR-474 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 A BR-474